Como é que uma empresa vai deixar um cara tão boludo trabalhar com eles, mano? Ô, se ele é boludo, ele é... Ele não é nem brasileiro, né? Porque boludo não é... Não fala espanhol? Mas ele não é, ele tá na Flórida. Prefere a Flórida do que o nosso querido Rio de Janeiro. Porra, Jovem Nerd. Eu entendo, mano. É, eu sou carioca raiz. Mano, quase morreu. É São Paulo, mano. Qual é a menor? Você é de São Paulo, velho. Cala a mão. Eu comi um biscoito aqui, ó. O negócio de biscoito contra bolacha, que é os dois. Todo mundo sabe que biscoito é sem recheio e bolacha é com recheio. Recheio. Não, é o contrário. Que cara, onde é que é pra ir, cara? Bolacha é creme crack, bolacha é de... Não, não, creme crack é biscoito e bolacha. O pessoal viu elbocejando aí.